Música Atuando na Polícia Militar de Santa Catarina desde 1987, o sargento Vânio de Souza Espíndola recebeu uma moção de aplauso da Assembleia Legislativa. O deputado Ismael dos Santos, proponente da homenagem, destacou os serviços prestados pelo policial que ao longo de 34 anos de trabalho atuou em várias ocorrências e operações policiais. Tenho que agradecer muito ao deputado Ismael por ter conseguido essa moção para mim. Foram 34 anos de muita luta, entrei com 18 anos, eu era bem novinho, em 87, lá em Tubarão. Trabalhei 10 anos em Tubarão e 25 anos em Jaguaruna. Aí fechou 34,7 de serviço na rua, na viatura. É preciso que a gente valorize os policiais que efetivamente deram a sua vida, se entregaram, talvez até mesmo momentos que poderiam estar com a família, com os amigos e estavam na defesa do cidadão catarinense.